Olá meus amigos, mais um ano de muito trabalho e grandes resultados se encerra, abrindo caminhos para mais sonhos a serem realizados. Que o espírito de Natal renove as nossas energias para o ano que vai nascer. Que o espírito natalino traga aos nossos corações a fé inabalável os que acreditam em um novo tempo de paz e amor. Que neste Natal as coisas boas renasçam nos corações de todos e nas suas casas reinem a paz e a harmonia. Que o menino Jesus abençoe o seu lar e que 2018 seja repleto de conquistas. Com carinho desejo a todos um Natal com muita saúde, muita paz, amor e alegria. E um ano novo de conquistas e realizações. Um grande abraço a todos.